Música 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 Ora boas pessoal sejam muito bem vindos aqui A mais um gameplay desta vez Estamos No Neverwinter Vamos fazer aqui um encontro especial Um herói que encounter Vamos esperar que chegue aqui O dragão Já estará Chartaraxis Dragon Estamos aqui numa Party e vem ele Chartaraxis Vem e vem ele Música Loucura Vamos tentar sobreviver Música 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 Tanks Bati as botas Vamos lá então Ter com o resto do pessoal Tanks Wow. vcs iiixa vai atacar não é agora Uau. Uau. está quase Vamos ver Somos dois aqui fora já Isto está Vou ajudar o outro Olha que está quase Isto está ele Mateu que aceleta Ora então vamos chegar por aqui depois de tabela um pequeno flash para ter um sentido Deixem os vossos comentários e sugestões Subscrevam também o canal aqui em youtube Barra cccobi Partirem também este vídeo e os outros vídeos nas vossas redes sociais com os vossos amigos Basta também fazerem barra cccobi no facebook e no twitter Daqui é tudo E iremos então fazer mais vídeos aqui também deste Neverwinter Espero que tenham curtido Cccobi over and out Fui Tchau 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 Tchau